Alô meu povo, alô pessoal que acompanha o canal Rei da Amiduim Já estamos aqui de volta A feira de gado aqui em Caruaru nessa manhã de quinta-feira Agradecer a Deus por mais uma oportunidade A gente está por aqui Trazendo os preços, a movimentação Nesse vídeo vamos saber quanto está custando a rouba do boi gordo Aqui em Caruaru e região Vamos saber quanto está a bezerrada jovem Então não perca tempo, fica aí no vídeo, se inscreva Dê o joinha, vamos para mais um vídeo Direto da feira de gado aqui em Caruaru Olha, já no curral do meu culpado Dedé de Encruzado de bezerro, né Ó, tem umas paredinhas aqui bacanas Para vender São quantas paredinhas hoje, bom dia Tem quatro paredinhas E Tem duas, três solteiras As paredinhas só para criar o bezerro, né É, para quinta solta, né Ali dá um leite Ali dá um leitinho ainda, né Ali é boa, ali é raca boa Vamos lá, vamos entrar aqui, aprofundar mais aqui Ó, e aqui tem outra paredinha É Vamos lá, as paredinhas é quanto? As paredinhas é R$ 2,700 R$ 2,700 Ó, coisa boa Vamos girar para o lado de lá É tudo novelho de primeira cria Muito bem Vamos lá, vamos pegar aqui uma palavrinha com o Dedé Dedé é bonito por aqui Os preços variam de quanto, Dedé, hoje? Vai com a paredinha de R$ 2,700 Ó, é R$ 2,700 as paredinhas Vamos ter agora ali para R$ 2,800 Essa raca de leiteira aqui De leite boa Essa lavrada Dá 10 quilos, dá? Dá uma raca de 8, 10 litros de leite Tá boa Dá para moer o cuscui muito bem, né R$ 5,000 Não tem que ligar não, tem que vir no curral, né Tem que vir no curral Me conta aqui, toda a terça Meu amigo Dedé E esse preço tem um ajeitado? Tem um ajeitado Véio, diferente Valeu, minha joia Cuscui mais eu ali E comer carne de só Aproveita, mandar um abraço para sapucarana, né Sapucarana, bezerro Sapucarana ou encruziado? Cruziado, é, senhor João É sua terra natal? Minha terra natal Ô pessoal, vamos dar um abraço para o comado Vamos dar um abraço para o comado lá Um abraço para a minha esposa Risonete E tem um veneno E Romildo, meu filho E Biu Zumba, meu primo Da padaria Romildo é o rei do gai E um é da padaria, né É, e Biu Zumba da padaria Eita pão bom danado Essa tá bonita, ó Ela tá bonita, né Gente, iniciando só o primeiro vídeo Aqui na feira de gado Aqui de Caruaru Ó, segundo curral aqui Mais um Uma garrotada jovem Para vender aqui, ó De mil até quanto? Até 2,800 É, de 3 para trás Aquele boi lá na frente é quanto? 3 mil e pouco Aquilo é Agora a biselha é pequena Entre mil, mil e duzentos Mil e trezentos Tem quem falar com o meu amigo? É, Manezinho aqui Manezinho Manezinho tá por aqui Manezinho, acho que tu tá com um boi grande lá na frente Quanto tá a roupa do bicho hoje aqui na região? Ah, eu cheguei agora Médio e duzentos e quarenta Duzentos e cinquenta É pra trás, é A gente não quer nem pagar duzentos e quarenta não? Depende do boi Aquilo lá Ali é duzentos e trinta Exato Fica pagado, né? É Só acima de vinte, dezoito Que eles querem É briga De qualquer maneira Queira duzentos e quarenta e cinco Duzentos e quarenta Que é a quanto, ele Que é a quanto, bichinho? Ah, como é Três mil e quatrocentos Pra levar o lote completo, né? Agora tem um choro, né, meu cubado? Tem um chorinho É um chorinho O senhor tá de hoje pra comprar, é? Tô querendo comprar aqui Mas eu não tenho Vem pra Bom dia Essa bezerrada, quando tu compra Tu ajeita ou já dispara assim? Já é pra disparar Já, né? É Agora você acaba Ajeitando aí uns três meses No confinamento e vai embora, né? É Isso Vai, dezoito, vinte Rápido Ela tem que Engastar Gastar que a parede é cara, né? Se o cara você já pega E já dispara, né? Já dispara, é Ganhar alguma coisa e dispara Agora o preço tá bom? O preço tô me batendo aqui Mais riba do bode É Tô quanto, assim? A três Ah, sim É Vai tá analisando, né? Gente, fala nos patrocinadores Que patrocinam o canal Rei da Amiduim Mandar um abraço aí pra tu Mandar vilagro Ração animal aqui em Caruaru Contato telefone na tela do vídeo Ração de pequeno porte Grande porte A vilagro é show E tem um balcão qualificado E veterinário próprio Então vai comprar medicamentos Vai comprar ração animal De pequeno porte Ou grande porte A vilagro faz a diferença Aqui em Caruaru Contato telefone na tela do vídeo Agradecer o Agro Center Há 35 anos Firme com o homem do campo Telefone pra contato do agro Na tela do vídeo Mas vamos falar de uma coisa boa Vamos falar da Tinturadora de palma Da Laboremos Contato telefone na tela do vídeo Enviamos pra qualquer região do país Há 35 anos Firme e forte Com o homem do campo Contato telefone do agro Na tela do vídeo Na sequência A gente manda um abraço A fazenda Zé de Danda Vendo gado leiteiro Pra todo o Brasil Então 20 quilos 25, 30 quilos Contato telefone Na tela do vídeo É só ligar E agora é bom Vendendo e entregando Pra todo o Brasil Gente, olha aqui A qualidade desse rebanho Que tá aqui Entre 25 e 26 Arroba Lembrando que a rouba Desse bicho Pode sair até 250 Entre 240 245 Agora é um lote Agora é cada touro O tamanho do mundo Ó, 250 reais A rouba Dessa garrotada boa De luxo Aqui em Caruaru Agora é entre 25 e 26 Arroba Ó aqui, ó Tá aqui O rapaz já falou ali Entre 245 Uma pedida É 250 reais É a garrotada De peso Entre 25 e 26 Arroba Bom dia, né? Bom dia, meu bom dia Tá ali na conta, Arroba? Arroba 250 E a cabeça? É, tem uma conversada, né? A cabeça é o quê? 5 mil e pouca? É, 5, 600 5, 700 Os bolos Entre 25 e 26, né? É, 25 e 26 Arroba Boa, boa primeira De luxo Agora 5 Vocês querem 250 Mas a briga Eles querem pagar 245 Querem 245 É, vende, vende, vende Vou mandar um abraço Pra meu cumprido Que nunca mais veio O nome dele Ednaldo Ednaldo Fagundi Ednaldo Cadê o patrão? Tá aí O homem já falou já, ó 250 Aí é aquela briga, né? 245 Termina vendendo Agora é luxo, meu amigo 25 a 26 Arroba Um loto especial A gente tá falando dos grandes, né? Ó, outra garro atrás de luxo aí Pra vender aqui também Tem uns grandes Tem uns 3 ou 4 grandes De peso Ó, agora um loto especial aqui Um carro atrás de luxo aqui Pra vender também Aqui, ó Na feira Nossa amiga Ailton Lá da cidade de Riacho Tá por aqui Tudo macho, Ailton? Muito macho 14 a roupa Mais ou menos 13, 14 12 um pelo outro, né? Tu quer a quanto, Ailton? Dois e sete cento Tem que vir na feira, né? Rapidinho, né? Tem um choro Tem que vir na feira Tem que vir na feira Aí, agora é um lote bom A desenhada é boa A razão de 12 arroba Valeu, minha joia Preço Tem preço Ó, a gente segue direto da feira A imagem aqui da feira Logo cedo aqui A gente segue pesquisando A feira Ligada aqui nessa manhã Agora vamos entrar no outro curral Que tem uma agarrotada de peso Ó, aqui já tem uma agarrotada jovem Pra vender com muita qualidade Tem uns machinhos Tem umas bezerras no meio Aqui, ó Ó Tá aqui, ó Tem um pintadozinho no meio Vamos pegar os preços aí pra vocês Ó, pra levar o lote completo Sai na base de 3 mil Os grandes, né? Tá aqui, ó Vem pra feira de gado Que acontece todas as terça-feira Luiz, bom dia O que é que tá achando Da feira hoje? Boa Essa bezerrada aí do patrão É daquilo Bezerrada é dele aqui Tá de olho pra comprar? Tá de olho pra comprar? É, já foi Botou preço? Não Eu trouxe pra vender o meu aqui Ah, o seu, né? É Aí varia de quantos preços aí? Todo preço 3, 2, 2, 500 Mil Todo jeito tem Tem que vir falar com o meu amigo Oi Oi, diga Seu meu amigo Tem que falar com o meu amigo Tem que vir na feira Não tem telefone Tem que vir na feira Não tem não, tem não Valeu, minha joia O rebanho que tá aqui, ó Lote especial aqui Em média 4.100 Na rouba, sai 250, né? Olha aqui, ó Agora é lote, viu? Agora a qualidade do rebanho aqui, ó A bezerrada de luxo, de peso Olha Agora é rebanho, viu? O luxo tá aqui Gente, 250 reais Arroba Em média 4.100 A pedida Tem um choro Pra ver que as qualidades dessa bezerrada é boa aqui Olha esse pretão como tá bom Bom dia Bom dia Tu não garrava não, não? É Muito bem Quer ligar o zap? É o 82039299 Leandro Leandro Leandro, lá da cidade de Riacho das Almas Olha, já estamos no curral de Tonho Bom dia, Tonho Há um lote especial pra vender aqui, ó Tudo macho, hein? Tudo machinho Ó, Tonho vai dar uma mexidinha aí Pra gente trazer os preços aí pra vocês Que acompanham o canal da gente no YouTube O Rei de Amendoim Ó Ó Uma macharia boa Danada pra vender Daqui a pouco Tonho vai deixar o contato Telefone Pra você ligar Tá aqui, ó Vamos saber Com meu amigo Tonho Quanto tá custando esse rebanho Pra venda É uma macharia boa aqui, ó Começa de quanto? A partir de quanto hoje? A partir de 1.200 hoje É pra vender De 1.200 até 2 e? 1.200 até 1.700 Entre 1.200 até 1.700 reais É um lote com muita qualidade pra vender É uma bezerrada jovem Com muita qualidade Ó aqui, ó Vale a pena Agora vamos deixar Pegar o contato do telefone Ô Tonho É bom dia Quem quiser ligar pra tu Tem como ainda, né? É o 94-84-69-10 Comenta mais uma vez DDD 819 94-84-69-10 Só ligar Aqui, ó E os preços aqui Tonho disse que ainda derruba os preços um pouquinho, né? Valeu, minha joia Olha pra aí, ó Ó essa garrota É de luxo Uns 2.600 mais ou menos, né? Ó o patrão, chegou Quanto? Vendeu a quanto? 2.600 Logo vi aqui, ó 2.600 já foi embora já Porque é qualidade, né patrão? É E já tô com o que? Com 12 já ou não? 11 arroba 11 arroba Ó, já acabou de ser vendido A 2.600 Valeu, minha joia Um abraço aí Ó aí Isso foi o gado do meu amigo? Cabeção Cabeção Custou não Chegou, já foi embora Ó esse boião aqui pra vender 20 arroba é potência Ó Ó que coisa linda aqui Tem 20 agraxinha 21 não 20 arroba tem Tem Mais de 20, né? Boa, bonito A máquina, viu? Ó, lembrando que a roupa desse bicho Na razão de 250, né? Mais uma garrotada linda aqui Ó, pra vender a 3 conto O patrão disse que já liberou Pra levar os É 6 ou 7 Ainda tem um chorinho, né? Bem pouco Pouquinho, mas tem É Agora é qualidade, viu? Ó, o lote especial Ó, mais uma vaquinha aqui Pro 2 e 2.800 Lá do meu amigo Da cidade Da Canjica, né? Lá em Pelada Aí, ó Tu quer 2.800 Mas tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho Aí tira conta aí Nesse negócio 2.500 Eu vendo 2.500 É Vai dar só o leite do bezerro Ou dá pra moer o cuscuz? Só vou tirar um leitinho nela lá Agora não garantiu Eu não sei não O leite não É, tem essa base Dá pra moer o cuscuz Mas vamos moer Valeu, minha joia A gente agradece aí Tamo junto aí Preço tá bom A gente segue girando Direto da feira de gado Nessa manhã Aqui na cidade de Caruaru Aí, ó Ó o movimento Já no corral do meu Coupado Osoro Tem um lote especial Pra vender aqui Vamos saber quanto tá A pegada aqui dos preços Ó, tem Um lote aqui especial Lá na frente Tem uns maiorzinhos 2.200 é a pedida Mas tem um choro, né? É, tem um choro Sempre tem um choro 2.200 É, mas tem um preço Gente, bom dia, né? É Vem olhar um gadozinho Ou vem pra Olha o boi Olha o boi Segura, macho Olha a briga aí Ó, Bérico, bom dia Vem lá de Cortei Sul do estado de Pernambuco, né? Me diga uma coisa E Vem atrás de um gado Jovem ou mais adulto? Comprar um gadinho Pra criar, né? Uma garrotada Na horazinha Com nova rouba 10 É Dá um abraço aí A nossa amiga Sandra Lá de Cortei Que sempre acompanha A audiência do Rei da Amiduim Um abraço aí pro senhor Um abraço aí pro senhor também Vamos junto Valeu, meu Gente, olha o loto Que tá aqui pra vender É um loto especial Delegado Dá uma mexida pra cá, delegado Aqui, ó Olha aqui o loto especial Aqui, ó Tem esse pintado grande Pesado E tem uns melórezinhos Vamos saber ali os preços, né? Os brancos tá a quanto? Os brancos? Não, aí tu quer me doidar, né? A mil e oitocentos É? É Bezerra e bom E os bichão grandes E os grandes a três mil A quatro, a cinco Todo preço, meu amigo A rouba dos grandes tá sendo a quanto? A duzentos e trinta É, meu amigo Tem que vir falar com o meu amigo? É, Zé Luim Tapiraí E o amigo aqui, Lídio E o amigo aqui, Ramildo É O amigo ali, completo O time completo É completo Os homens de bem Valeu, meu rei? E o vereador Cadê o vereador? João de Bal João de Bal Olha o movimento da feira Tá bem gratificante Tem país esquentando O pessoal vai chegando na feira, né? Olha os boião aí De qualidade aí, ó Cada lapa de boi aí, ó Gente, lembrando que a pedida Dessa roupa de boi É duzentos e cinquenta reais Os boi grandes Olha essa vaca bonita aqui, ó Essa é diferenciada, né? Bonita Ó, e aqui Tem aqueles bezerros em jovem Como sempre, né? Os bezerros A partir de quanto hoje? A partir de cem conto já tá tendo Um cinco, quatro, quatro, oito, 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 cinco Agora Mais uma garrotada boa aqui, ó Esse bezerrinho tá por mil e setecentos reais E aí segue Olha, mais um curral Vou fazer mais uma pegada aqui pra vocês Tem esse aqui, ó Esse garrotazinho aqui Duas doze Doze arroba E tem esse maiorzinho aqui E tem esse vermelhinho Então são cinco Vamos saber os preços Quanto custa Toma aqui no curral de Pedro Olha lá Pedirinho a quanto, Pedro? Nem todo preço Olha, a partir de três, seiscentos já tem boi Três, seiscentos Três, seiscentos Um amarelo Um Cinco mil Cinco mil Muito bem E o outro tem oito cento Quem quiser ligar pra você dá tempo aí, né? Nove, um, quarenta, trinta e seis, sete, quatro Muito bem Valeu, Pedro Um abraço pra todos Lembrando que o DDD é oito, um, nove Tá aqui, ó Aqui Então A gente agradece Segue em frente Agora com uma pegada com gado leiteiro Meu culpado de Romil está com quatro, né? Espera aí Pra nem falar aí Ó Muito bem Tá aqui, ó Aqui, ó Primeira cria, segunda Quem quiser ligar pro senhor, como é que faz? DDD 81 996 81 3696 Muito bem Fala com Romilson Muito bem Você tá por aqui junto com o meu compadre E a moça Vitória Vem comprar ou vem só passear? Dá uma olhadinha aí Vê se compra uns dois garrotinhos aí E tirar um serviço pra trazer o rebanho depois, né? E lá, reacha, como é que tá? Tá bem, tá bem Feira boa? Boa, boa E você mesmo? Boa, nós vamos dar uma olhadinha Pra peixe branco, compro os dois bezerrinhos Comprar uma bezerrada mais jovem ou mais adulta? Mais jovem Mais jovem Mais jovem E aí, jovem Já acostumado a vir pra feira ou a primeira vez? Primeira vez que eu vim O que achou da feira boa? Tô gostando Tá bom Convidar pra ir pra feira do cavalo daqui a pouco, né? Muito bem Vamos com Deus Manda um alô pra quem hoje? Manda um abraço Manda um abraço pra minha mãe Maria das Jores E pra minha irmã Giovana Muito bem Valeu Bom dia, patrão Acima de dois mil A todo preço, né? Entre dois e cem Ó Tem uns pequenininhos também, ó Tudo aqui na feira pra vender Bezerrada boa, né patrão? Ó, do lado de cá Já tem umas bezerradazinhas pequenas Vamos saber aqui Aqui é a partir de? Esse já foi vendido A 500 reais 550 Tem esses aqui, né? 500 Agora tem que falar com esse homem aqui, né? O homem é esse, né? Aí A partir de quanto? A partir de 400 nós temos aqui O senhor tá botando pra torar Porque o preço é bom, né? É, o preço é o primeiro de luxo Tem que falar com o meu amigo? Dois Dois A gente segue direto na feira de gado nessa manhã Aqui na cidade de Caruaru Gente, ó O loto aqui que Robertinho tá aqui hoje É um loto especial Acima de Entre 12 e 13 É um lugar com 190 quilos pra vender Agora tudo mansinho Loto com qualidade aqui pra vender de Robertinho São quantos aqui, Robertinho, hoje? Boa, Lu 33, mano 33 Agora fio de boi puro Com muita qualidade Esse loto ainda tá disponível aqui à venda Vamos dar uma mexidinha de lá pra cá agora Pra você ver todos os detalhes aqui Desse lote E aí? Tá aqui, ó Vale a pena aqui, ó 190 quilos em média cada um E é um lote completo E agora a gente vai deixar o contato telefone Lembrando que o preço é a combinar O preço você vai ligar pra Robertinho Ele já falou que num raio de 50 quilômetros Frete grátis, né? Comprar o lote completo Já era Entrega na região aqui Quando a gente tá por aqui Vai dar uma palavrinha sobre esse lote Robertinho, bom dia É um lote especial, né? Bom dia, patrão É um lote do gado bom, né? Gado primeiro Que dá pra tudo Acaba aproveitar um pasto Esse inverno, muito inverno aí E agora as coisas até melhorar Piorar não pode, né? Me diga uma coisa Pra quem quer fazer um confinamento também dá certo, né? Dá certo Dá pra tudo, né, velho? Muito bem Ora, quem quiser ligar pra você Pra adquirir DDD 81 9 8900 3770 Bora repetir mais uma vez, gente DDD 81 Que Beto mora aqui em Caruaru Zap é o... Vamos lá Mais uma vez que é pro povo pegar mesmo 8900 3770 8900 Ele tá mandando um abraço pra Robertinho Júnior Tá se recuperando Mas o nome dele é? Mandou um abraço pro velho lá de... João Alfredo, rapaz Que eu esqueci o nome dele Gente boa O homem que eu comprou uma boiada Tava animado Aí ele disse que era pra você Falar não Nem deram não E teu garoto é o meu amigo? Renê Renê tá se recuperando Tá novo Já tá um noivo, né? Valeu, Renê Um abraço aí Gente boa demais Filho de Robertinho Olha a garrotada chegando aí De qualidade aqui na feira Olha esse boi que tá aqui, ó Olha a Lapa Tem a pareia dele Mais um loto aqui, ó Com muita qualidade pra venda Ó, mais um loto aqui pra venda Isso aqui na feira de gado Aqui na cidade de Caruaru Tchau Tchau